A correria do dia a dia tem feito com que as pessoas tenham cada vez menos tempo de ir para a cozinha, não é mesmo? E para preparar as ceias de fim de ano, não é diferente. Por isso, muita gente tem optado em comprar tudo pronto. A Georgia conta que nunca teve muita afinidade com a cozinha. Preparar uma ceia de Natal, então, para ela seria impensável. Toda ceia, Natal e Ano Novo, quando a gente passa em Rio Preto, ela é comprada. Nos melhores lugares, a gente escolhe exatamente o que um gosta, o outro gosta, que vai participar, que vai estar presente nesse dia especial, mas cozinha, não. Assados, massas, saladas. A ceia de Natal costuma ser farta e variada. Nesta rotisseria, o movimento aumenta nesta época do ano. Com a correria do dia a dia, cada vez mais as pessoas buscam praticidade. E isso inclui as ceias de fim de ano. A gerente de atendimento da rotisseria fala que o estabelecimento monta um cardápio do que costuma servir para os clientes. E que algumas pessoas procuram algum prato específico, enquanto outras querem a ceia completa. A gente se prepara antecipadamente para estar pegando as encomendas. Liberou um cardápio no dia 15 de novembro, a gente já tinha o cardápio da ceia de Natal, para o pessoal estar fazendo o seu pedido antecipado. Apesar de a gente pegar as encomendas todas antecipadas, no dia ainda tem pessoas que procuram de última hora, mas aí eles se servem no que a gente tem disponível no nosso balcão. Para quem ainda tem medo de fechar a cozinha de casa e perder aquele tempero especial de mãe, a Georgia garante que os pratos comprados vão surpreender o paladar de todos os convidados. Aqui em Rio Preto a gente tem várias empresas que vendem comidas muito boas, então nós compramos dessas pessoas que são muito boas, cada um com a sua especialidade. A minha não é essa, então eu compro de quem tem essa especialidade e vai ser uma ceia deliciosa. A minha não é essa, então eu compro de quem tem essa especialidade.